Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Como sair dos emaranhados se eu venho de uma família disfuncional? Essa é a pergunta da maioria das pessoas que chegam nos atendimentos terapêuticos e também pode ser a sua dúvida. E numa enquete que eu fiz recentemente nas mídias sociais, esse foi o tema mais votado. Então eu resolvi trazer essa questão aqui através de um vídeo onde eu vou tentar abordar de forma profunda e lá para o final fazer um exercício com a EFT para ajudar a restaurar a nossa capacidade de aceitar aquilo que não podemos mudar. Então eu vou começar a abordar esse tema através de uma pergunta. Por que alguns sistemas familiares se tornam disfuncionais? Por que eles adoecem, eles ficam emaranhados a ponto de nos causar sofrimentos? A gente começa olhando para essas questões. Um sistema familiar está emaranhado há muitas gerações. Quanto mais a gente olhar para trás, mais a gente vai encontrar histórias de dores e sofrimentos. E por que essas histórias se repetem através de ciclos e vêm parar hoje na nossa realidade? Porque as pessoas que foram vivendo dentro do seu sistema familiar sem tomar consciência, simplesmente entraram na ressonância do piloto automático pela necessidade de pertencer, que é uma necessidade básica do ser humano de se vincular a seu pai e a sua mãe? Essas pessoas que não tomaram consciência do por que ali tem um pai alcoólatra, ausente, por que ali tem uma mãe com desordem alimentar, com compulsões alimentar, ou presa em vícios, vícios em medicação, vícios em bebida, vícios numa tentativa de fuga, de fugir. Isso acontece também com os homens. Mas quando os filhos não questionam essa postura, simplesmente se vinculam às dores deles, a tendência é de repetir no seu sistema familiar. E a maioria de nós, gente, que hoje, de 40 anos ou mais, que tem pais acima de 60 anos, esses pais possivelmente estão emaranhados. Existem muito mais sistemas familiares emaranhados do que liberados. Todos, em algum grau, estão emaranhados em questões que ainda não foram olhadas. Por isso que os problemas se repetem. Enquanto não chegar alguém que olha para a história e diz não, eu vou quebrar esse padrão, eu vou romper esse padrão, eu preciso fazer diferente, as coisas não vão mudar. Só que para essas pessoas que vêm para fazer diferente, e daí aqui eu me incluo nessa também, porque eu sou a ovelha negra da família, também vai ser um caminho difícil, um caminho complexo, porque essa pessoa vai sofrer muitas críticas, muitos julgamentos, muitos apontamentos e comparações, como foi comigo. Eu passei por tudo isso. E ainda acredito que passe por isso, tá? Muitos julgamentos, muitas críticas, porque é a diferentona da família, é aquela que não se encaixa, é aquela que não entra dentro daquele ciclo, é aquela que quer fazer diferente. E isso para o sistema familiar é um afronto, por mais que não tenha lógica de uma pessoa ser convidada a repetir problemas que trazem dificuldades, dores, sofrimentos e até doenças. Então não existe lógica nisso. Mas quando o diferente da família está num movimento de romper um padrão, também vai enfrentar dificuldades, não vai ser simples nem leve. É difícil. Existe ali uma necessidade de pertencimento que esses movimentos internos, eles vão ser cheios de altos e baixos. Tem horas que nós vamos sentir culpas, tem horas que nós vamos tentar fazer um meio de campo para poder pelo menos estarmos um pouco mais parecidos com o nosso sistema familiar. Não é tão simples. Então por que uma família se torna desfuncional? Porque existia ali um homem e uma mulher, ambos com as suas crianças feridas. Ambos ali sem ter os seus pais disponíveis na infância, buscando um pai e buscando uma mãe. Então eles vão projetar essas feridas no mundo e vão atrair relacionamentos de pessoas com as mesmas necessidades. Não são os diferentes que se atraem, são os iguais que se atraem. Aquele que não teve os seus pais disponíveis vai atrair aquela mulher que também não teve os pais disponíveis. A mulher está buscando um pai e encontra um marido. O marido está buscando uma mãe e encontra uma esposa. É dessa forma que o emaranhado acontece. Então ali duas pessoas que estão feridas vão formar uma família e vão ter filhos sem conseguirem estar disponíveis afetivamente para aqueles filhos. E a história se repete, gente. Quanto mais a gente olha para trás nas gerações, mais nós vamos encontrar histórias dos nossos avós, dos nossos bisavós, e daí a ir por diante do porquê que as famílias se tornam disfuncionais. Claro que algumas mais adoecidas que outras, algumas com sofrimentos maiores e tragédias. Eu venho de uma família disfuncional, inclusive com tragédias. Histórias bem difíceis. Nós somos três filhos e o caçula a gente perdeu de maneira trágica quando ele fez 21 anos. Então venho de uma história de muita superação, de muitos desafios. E eu, como a ovelha negra da família, passei por bastante perrengues. Hoje num movimento de mais maturidade, de mais equilíbrio, um movimento de conexão com a força da vida e com a força dos ancestrais. Porque é isso que eles querem, gente. Eles querem que nós nos libertemos. Inconscientemente, nós não entendemos isso. Nós achamos que podemos estar traindo o nosso clã. Só que não. O movimento é deliberação. Mas quem em nós acha que não também é a nossa criança. Nossa criança tem essa necessidade de salvar os pais, de ajudá-los. E aqui, como que nós vamos sair dos emaranhados se nós entrarmos num pacto com a nossa criança ferida de tentar salvar os nossos pais? Essa é a primeira resposta que eu vou trazer aqui. Isso não é possível. Os pais são os grandes, os filhos são os pequenos. Nós não salvamos ninguém. Nós não temos esse poder e nem temos essa responsabilidade. Nós não conseguimos ajudar porque as pessoas que querem uma mudança na sua vida, sejam elas quem forem, esse é um desejo da alma. Nós não temos como convencer a alma de ninguém de que eles precisam de ajuda, de que eles precisam viver diferente, de que eles precisam mudar. Isso não existe, gente. Só que quem em nós fica apegado a essa história, essa historinha dramática, é a nossa criança. Então nós precisamos tomar consciência que dependendo do tamanho do emaranhado do sistema familiar, ajudar a nossa criança interior, acolher a nossa criança interior para não entrar nesse movimento por conta da necessidade de se vincular, por conta das culpas que de tempos em tempos vão surgir. Esse é um movimento para sempre. No meu caso, eu vejo dessa forma porque os emaranhados foram muito grandes. A gente, enquanto crianças, enquanto jovens ali na adolescência, nós éramos chamados constantemente para mediar conflitos dos nossos pais, que tinham muitas brigas, tinham muitas desordens ali, tinham muito movimento de amor interrompido. Enfim, eram uma sucessão de dramas, de problemas. E como crianças, nós éramos chamados para tomar partidos, veja quem está certo, veja quem está errado, por que ele fez isso, por que ela fez aquilo. e a gente cresceu nesse ambiente. Então, cada um de nós, dos três filhos, adotou uma postura. Um de tentar salvar, o outro de se vincular através de ser parecido com o clã, de não se distanciar daquele modelo de referência. E eu, como ovelha negra da família, em um determinado momento, a minha alma pediu para que eu buscasse uma distância saudável. Então, aqui vale também como resposta, em alguns sistemas familiares, por sobrevivência. A gente precisa manter um pouco de distância. Distância saudável, não é um rompimento, não é uma exclusão, longe de mim. É apenas um movimento de distanciamento saudável, para que nós possamos cuidar da nossa alma, do nosso destino, da nossa caminhada. Sem entrar no mesmo modelo, no mesmo padrão, sem entrar no drama, porque eles exercem uma força e um poder muito forte sobre os filhos. Qualquer pai, qualquer mãe, tem esse poder. Então, em alguns momentos, a gente tende a retroceder. Se a gente não encontrar forças, não buscar forças, ajuda para manter essa distância saudável, nós acabamos entrando junto. Então, são sistemas familiares que, em vez de estar se curando, vão estar cada vez adoecendo mais. Por sobrevivência, nós precisamos desse movimento da alma de liberação. E isso não acontece estando no mesmo ambiente. isso só acontece tomando uma certa distância. Dependendo do sistema familiar, não me entendam mal. Em alguns modelos, é possível fazer com um pouco mais de presença. Em alguns modelos, não. Não é possível. Porque existe muito adoecimento ali. Eles não vão entender. Você não vai conseguir fazer um movimento de liberação estando dentro do mesmo ambiente. As nossas feridas precisam ser curadas em nós. Não é fora. É dentro. Não são nossos pais que precisam mudar. Não é um movimento de salvadores que nós vamos entrar e vamos mudar alguma coisa. É um movimento de jornada interna. É dentro. É uma caminhada única e intransferível. É a nossa caminhada para a evolução, para a cura, para o crescimento, para a liberação, para romper padrões de dores, para mudar a história do sistema familiar. É dentro. E mais uma vez, eu repito, dependendo dos emaranhados e do adoecimento desse sistema familiar, a nossa caminhada é para sempre. A responsabilidade que nós precisamos ter com a nossa criança que tem essa necessidade de aprovação, essa necessidade de vínculo, de aceitação e que por isso ela dentro da gente ferida vai buscar retroceder, essa responsabilidade é para sempre. Tá? Essa é a reflexão de hoje. entendam que ninguém muda ninguém. Os movimentos são internos e de cada um. Você não convence ninguém a mudar. Você não entra na alma de ninguém para ajudar essa alma a se libertar. Você não interfere em destinos. Então, que a gente possa ter consciência de que não conseguimos mudar certas histórias e quando a gente consegue esse movimento de liberação, esse movimento de rompimento de dores, de ressignificar, o nosso olhar, a nossa energia muda em relação a eles e contagia positivamente. Por incrível que pareça, nós temos essa capacidade de contagiar positivamente a partir da nossa cura. Tá? Isso é muito rico. Isso tem um valor que vocês não conseguem mensurar. Eu sei por mim mesma, pela minha própria experiência, o quanto eu buscar a cura, o quanto eu buscar ressignificar, buscar essa distância saudável no momento que eu me coloco disponível, às vezes, para estar com eles, o quanto eles percebem isso, mas não entendem e eles mesmo conseguem estar diferente naqueles momentos em que estamos juntos. Esse é um movimento de liberação. Essa é uma chamada para que cada um de vocês possa encontrar coragem, força para fazer as mudanças que são necessárias dessa liberação. e aqui vale também uma chamada. Sozinhos, sozinhas, isso é quase impossível. Nós não conseguimos esse movimento sozinhos. Nós só vamos até onde o nosso inconsciente permite. Nós vamos precisar de ajuda. Nós precisamos de um olhar de fora, de uma força de fora, de uma supervisão, de uma orientação para saber se estamos no caminho certo para podermos harmonizar a nossa alma, para podermos harmonizar a nossa energia de tempos em tempos. Agora eu quero convidar vocês para a gente fazer um exercício, uma vivência para podermos trabalhar as nossas dificuldades em relação a esse movimento de liberação. A principal dificuldade é não aceitar. Quem em nós não aceita? A nossa criança. Ela tem dificuldade de aceitar. Então o convite aqui é para a gente fazer esse exercício, essa vivência com a EFT, que é uma técnica energética de limpeza emocional, de liberação, para nós podermos ter mais leveza, para podermos ter mais compreensão daquilo que precisa entrar no nosso coração. Ok? Antes de começar o exercício, eu só quero deixar um recadinho rápido aqui. Se você conseguir assistir esse vídeo a tempo, nos dias 25, 26 e 27 de agosto de 2023, nós teremos a jornada da EFT. É um curso de formação profissional online e ao vivo por três dias. E é também uma jornada terapêutica, uma imersão onde nós vamos ao mesmo tempo aprendendo a técnica de forma profissional para podermos aplicar em outras pessoas e também vamos nos curando, porque é a partir de nós que tudo acontece. Qualquer dúvida, qualquer informação mais detalhada sobre programação, se tem certificado, tem certificado sim, mas dúvidas que vão surgindo, aqui embaixo do vídeo eu vou deixar um link com todas as informações e se mesmo assim tiverem mais dúvidas é só mandar um e-mail, entrar em contato pelas mídias ou pelo WhatsApp que eu respondo, tá bom? Vamos então respirar fundo agora, nos conectarmos com as nossas dificuldades, as dificuldades principalmente de aceitarmos aquilo que não podemos mudar no nosso sistema familiar, aceitarmos que os movimentos são internos, são nossos, é a nossa alma que precisa continuar essa jornada de crescimento, de evolução e cura, não é no outro, e baseado nisso, o que em nós pode dificultar para que essa caminhada aconteça? Muitas vezes são as culpas, as culpas em fazermos diferente, as culpas em transgredirmos, tá? Então agora respirando e vamos começar agora então batendo no ponto do karatê com a coluna ereta, com a respiração solta, uns minutinhos apenas para conexão. Eu vou falar uma frase e você repete. mesmo que eu sinta dificuldades de aceitar aquilo que não posso mudar em relação ao meu sistema familiar, eu me aceito profunda e completamente. Mais uma vez, mesmo que eu tenha dificuldades de aceitar aquilo que eu não posso mudar do meu sistema familiar e isso tem ficado pesado para mim, tem me trazido dificuldades, ainda assim eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Ok, continue respirando, deixando a respiração solta, fluindo e vamos tocar no primeiro ponto dos meridianos. Eu vou falando as palavras e você repete. Como é difícil aceitar algumas coisas? Como é difícil ver dificuldades nas pessoas que eu amo, ver os emaranhados delas, ver as feridas delas, as dores delas e ficar impotente diante de tudo. Muitas vezes eu tentei ajudar, muitas vezes eu tentei salvá-los eu entrei em lealdades cegas e por muito pouco eu não sucumbi. Eu não tenho essa força, eu não tenho esse poder e foi difícil para mim aceitar. Até hoje às vezes eu me culpo de tempos em tempos eu tento sair do meu lugar. Eu me pego tentando ajudar, tentando mudá-los, mas isso não é possível. A minha criança ferida entra no controle e acredita que tem o que é preciso para ajudá-los. E muitas vezes eu sou levada nesse movimento. Eu sou levada pelas feridas da minha criança que por necessidade de pertencimento, por medo de ser excluída, está sempre se colocando disponível para ajudar, para salvá-los. Eu chego a ficar mal quando isso acontece. eu percebo que a minha vida paralisa, eu fico estagnada, eu me perco e eu adoeço e tudo que eu não consigo é mudá-los. então eu preciso me convencer de que quem em mim precisa de ajuda para entender que não tem esse poder é a minha criança. Eu preciso estar em conexão com a minha criança, em contato com a minha criança com muita frequência porque se eu me perco dela ela assume o controle. Então é um movimento para sempre de acolhimento da minha criança, de distância saudável, de ambientes complexos, de ambientes tóxicos, de ambientes que me adoecem. O meu movimento precisa ser de conexão com a vida, com a força da vida. Sabendo que se de repente eu vim para fazer diferente, eu sou aquela do sistema familiar que veio para quebrar padrões, a minha caminhada também não vai ser tão fácil. Vai ser cheia de altos e baixos. É uma caminhada complexa. E mesmo consciente disso, eu preciso de forças, eu preciso de ajuda e preciso encontrar em mim a humildade. de buscar ajuda quando precisar. Então, agora, eu me coloco disponível para olhar para tudo que foi com amor. Olhar para o meu sistema familiar e abençoá-los. reconhecendo o que eu recebi o que foi possível, que eu tenho o que é preciso para buscar um caminho de liberação, um caminho de luz, um caminho de paz, e que isso não significa estar traindo ninguém. Isso significa estar liberando todo o sistema, todo o clã, para as futuras gerações, ter um caminho mais leve, mais liberado, com mais harmonia. me abro agora então a possibilidade de reconhecer que não sou uma salvadora e que nem por isso eu serei excluída do meu sistema. Ainda assim eu pertenço, ainda assim eu faço parte, ainda assim eu me conecto com a força de todos eles, certa de que preciso deixar com cada um o que é de cada um de viver e ficar só com o que é meu de viver. Me conecto agora com a luz do mundo e com a paz que eu quero ver e ter na minha vida. Respire fundo, solte os braços e se observe. Observe pensamentos, observe o corpo, sensações. Se de repente esse é um momento para você ficar um pouco em silêncio, em paz, ainda nessa ressonância energética, lembre-se que esse exercício ele é uma vivência energética, emocional, uma vivência de crescimento, de liberação, de limpeza e que precisa ser feito mais vezes. Não é com uma única ação isolada que você vai conseguir mudanças ou que você vai se fortalecer, encontrar coragem para aquilo que você está buscando. precisa ser feito mais vezes. Espero que você tenha gostado, vou deixar você nessa ressonância agora, assim, silenciando a sua alma em conexão profunda com o divino que existe em você, com o divino que habita na sua alma. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like ali, porque é assim que o YouTube entende que esse vídeo é importante e ele espalha para mais pessoas, ele alcança mais pessoas e dessa forma, nós estamos contribuindo com a abundância, com a prosperidade. Assim como a gente recebe alguma coisa, a gente também dá alguma coisa. É uma troca generosa de abundância. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.